Unir a produção agrícola e pecuária com a preservação do meio ambiente. Essa é a meta do plano Agricultura de Baixa Emissão de Carbono ABC. A iniciativa já financiou de julho de 2010 até junho de 2014 27 mil contratos no valor de 7 bilhões e meio de reais. Fazenda Recreio na divisa entre o Distrito Federal e o Estado de Goiás. Na propriedade, a principal atividade é a pecuária. Mas a diferença é que a criação de gado é sustentável. A produção está ligada ao plantio de árvores. Hoje estamos com 400 hectares plantados, divididos nas culturas de eucalipto, mogno africano, teca e acacia manjo. Com a floresta, o gado faz a pastagem e se alimenta entre as árvores. Além de preservar o meio ambiente, a integração pecuária-floresta retira do ar o chamado dióxido de carbono, que é um gás tóxico e poluente, responsável pelo chamado efeito estufa, um dos fenômenos apontados pela ciência como ligado ao aquecimento da terra. O sequestro do dióxido de carbono da atmosfera ocorre porque as árvores precisam do carbono para realizar a fotossíntese, que é um processo de crescimento das espécies. Estes eucaliptos, por exemplo, foram plantados há 14 meses e já estão com 6 metros de altura. Outro resultado da integração pecuária-floresta é o próprio capim, que é de melhor qualidade para a alimentação dos animais por conta da adubação natural que vem das árvores. O proprietário da fazenda investiu 560 mil reais em recursos próprios para a integração entre a pecuária e a floresta e diz que pretende ampliar a iniciativa. O meu espírito de colaboração com a natureza começou a ficar evidente, eu sempre tive muita preocupação com isso e ela me entusiasmou ao ponto de hoje nós estarmos com pretensão de fazer toda a nossa fazenda de 1.700 hectares florestada com pastagem. O Plano Agricultura de Baixo Carbono também financia iniciativas como a da Fazenda Recreio. Desenvolvido pelo Ministério da Agricultura, financiou entre julho de 2010 e fevereiro deste ano 10 bilhões de reais a partir de 32 mil contratos firmados com agricultores e pecuaristas. Os financiamentos são pagos em até 15 anos e o prazo para começar o pagamento é de 8 anos. Além da integração entre pecuária e floresta, existem outras atividades que podem receber recursos, como a recuperação de pastagens degradadas, o manejo de resíduos de porcos e aves e a redução de fertilizantes no solo por meio de técnicas de plantio. Este é um grande programa tecnológico que faz bem ao meio ambiente, faz bem para nós e faz bem para o bolso do produtor rural. É possível fazer a criação de gado junto com a floresta. O gado agradece, a natureza agradece, as nossas águas agradecem.